Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchum, tchurururu Tchurururu Vamos fazer desta noite A noite mais linda do mundo Vamos fazer nesta noite A vida inteira num segundo Felicidade não existe O que existe na vida são momentos felizes O que existe na vida são momentos felizes? A gente pode ser feliz Viver a vida sem sofrer É não pensar no que vai ser Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir Não me pergunte pois não sei Tchum, tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchum, tchurururu Tchurururu Linda do mundo Vamos viver Nesta noite A vida inteira Num segundo Felicidade Não existe O que existe Na vida são momentos Felizes A gente Pode ser Feliz Viver a vida Sem sofrer É não pensar No que vai ser Não me pergunte Se amanhã O nosso amor Vai existir Não me pergunte Pois não sei No me pergunte É não me pergunte Eu quero ver Eu quero ver Não uma Eu quero ver O tempo vai, o tempo vem A vida passa, e eu sem ninguém Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Que não voltou pra me fazer sorrir Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você, que nunca mais apareceu aqui Cadê você, que nunca mais apareceu aqui Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você, que nunca mais apareceu aqui Que sem você, sou planta sem raiz Veja que a saudade, superou toda a maldade E vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida que passei Hoje eu sei Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui compreender Que sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida que passei Que sem você Sou planta sem raiz Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Nesta vida Nesta vida que passei Nesta vida que passei E sem você Sou planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Quero ver no seu rosto Meu sorriso alegre Quero esquecer da vida Pra viver o amor Lá fora a chuva está Caindo e não vai parar Minha vida pode ter fim Quando o dia chegar Não precisa dizer nada Pra não se arrepender Tem certos momentos na vida Que o silêncio é melhor Esqueça que a chuva lá fora Ainda não parou Peça pra que o dia não chegue Pois você me encontrou Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Esta noite vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Esta noite Esta noite Você vai ter que ser minha Esta noite Esta noite Vai ser feita Pra nós dois Nem que seja dessa vez E nunca mais E nunca mais Só não quero deixar nada Pra depois Tchau 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 Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Não vai modificar o meu amor Deixe essa vergonha de lado Pois nada disso tem valor Por você ser uma simples empregada Encostei o meu carro na praça E você, um tanto sem graça Sorriu pra mim Sem querer eu olhei em seus olhos Sem saber segurei suas mãos E começou assim Com longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha aguardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Encostei o meu corpo no seu E um novo desejo nasceu Entre nós dois Seus carinhos me deixavam louco Nosso tempo era curto e tão pouco Me deixamos pra depois Com longo silêncio entre nós A sua presença calou minha voz Tanta coisa eu tinha aguardado Pra lhe dizer Mas não disse nada Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim É encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim A sua presença calou minha voz Preciso rever Preciso rever Seu sorriso um tanto sem graça Preciso voltar Mais uma vez com você lá na praça E falar mais um pouco de mim Encostar o meu corpo em seu corpo E adormecer assim 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 A minha alma ainda chora Mas eu ainda espero Seu amor ainda quero A minha alma ainda chora Tudo está tão triste Para mim mais nada existe Pense em você o dia inteiro Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão Esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa esperar Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa esperar Já faz tanto tempo Já faz mais de um ano Que você foi embora Mas eu ainda espero Seu amor ainda quer A minha alma ainda chora Tudo está tão triste Para mim mais nada existe Pense em você o dia inteiro Pense em você o dia inteiro Sentindo solidão Eu fico no portão Esperando o carteiro Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Mande nem que seja um telegrama Dizendo que me ama E que um dia vai voltar Basta escrever uma palavra Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa lhe esperar Fazendo uma promessa Pra que eu possa deixar Está fazendo tanto tempo que eu não te vejo Você não imagina como eu ando triste Mas qualquer um dia desses a gente se encontra Pra falar do passado e do que ainda existe Que saudade de você Que saudade de você Às vezes eu me lembro das coisas que a gente fazia O nosso amor era grande e existia um caminho Um dia sem dizer a razão Você foi embora Não quis nem saber Me deixou sozinho Que saudade de você Que saudade de você Mas ainda resta esperança de você voltar Que isso aconteça Eu vivo pedindo Quero nesse dia esquecer Nosso tempo sofrido Mostrar meu sorriso Ver você sorrir Que saudade de você 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 Sei que não tem jeito Pois a gente nunca aprende Briga sem querer e por saber se arrepende Não gostamos da saudade que a indiferença traz Pois aumenta a saudade de um desejo bom demais Sei que não tem jeito e o motivo é o tal ciúme Revira minha bolsa e eu controlo o seu perfume Quer saber tudo o que eu faço e com quem foi que eu falei Eu estranho o seu abraço se não for como eu pensei Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Sei que não tem jeito, o nosso caso é resolvido Tudo é muito claro, não se faz nada escondido Não mentimos pra esconder alguma dor de uma verdade O que tiver que ser vai ser, não importa a tempestade Sei que não tem jeito apesar das turbulências Somos um do outro e não medimos consequências Nós temos o mesmo segredo e é igual o nosso pecado E se às vezes vem o medo, são os fantasmas do passado Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Assim é o nosso amor, não tem limite nem fronteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira O que Deus ouviu nada separa é feito pra durar a vida inteira Nossa vida é uma vida só e nada mais Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo pra depois Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você esperando um filho meu Então eu quero ver você esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Por que ela não deixa nosso filho nascer? Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Por que ela não deixa nosso filho nascer? Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu Então eu quero ver você Então eu quero ver você esperando um filho meu Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Por que ela não deixa nosso filho nascer? Pare de tomar a pílula Pare de tomar a pílula Por que ela não deixa nosso filho nascer? Pare de tomar a pílula Porque ela não deixa nosso filho nascer? Pare de tomar a pílula Por que ela não deixa nosso filho nascer? Eu tenho um quadro todo moderninho Que foi pintado com carinho Presente de um amigo meu Eu tenho uma jaqueta tão surrada Que há tanto tempo está guardada Mas hoje à noite eu vou usar Eu tenho a solidão maior do mundo Uma saudade que me adora Que não me deixa sossegar Eu tenho tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho o meu diário tão amigo Que há tanto tempo está comigo Lembrando tudo o que passou Eu tenho uma lembrança de tão longe Foi quando eu conheci um monge E um talismã ele me deu Eu tenho a solidão maior do mundo Uma saudade que me adora E não me deixa sossegar Eu tenho tanta vontade de chorar Uma tristeza permanente Eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho tanto amor pra não A CIDADE NO BRASIL Não deixe a tristeza lhe maltratar Eu estou aqui pra lhe dar o meu carinho Vem, na minha estrada não existe espinho Se você chorou sem ter ninguém Eu chorei também Se você sofreu sem ter amor Eu sofri também Deu um sorriso amor Não chore mais assim Eu quero ter, meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem, vamos amar Pra não chorar depois Se você chorou Sem ter ninguém Eu chorei também Se você sofreu Sem ter amor Eu sofri também Deu um sorriso amor Não chore mais assim Eu quero ter, meu bem Você juntinho a mim Pra dizer Que o amanhã Espera por nós dois Vem, vamos amar Pra não chorar depois Eu vou lhe confessar O meu amor Não sei como é Que fui mudar assim Jamais gostei de alguém Com tanta dor e devoção Você, meu bem Nasceu pra mim Não posso mais Conter esta paixão Até meu coração Eu lhe entreguei Ao mundo inteiro Vou dizer Que eu sou louco Por você E você nem liga pra mim Ao mundo inteiro Vou dizer Que eu sou louco Por você E você nem liga pra mim Se fecho meus olhos Você é todo bem Desta vida Que eu pedi Adeus Eu sou ou não Eu sou louco Eu sou louco E você nem liga pra mim Eu sou louco Eu sou louco E você não me Eu sou louco Se fecho os meus olhos Eu vejo você Até nos meus sonhos Eu vejo você Quem dera meu anjo Que eu fosse seu Você é todo o bem Dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo o bem Dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo o bem Dessa vida que eu pedi a Deus Você é todo o bem Dessa vida que eu pedi a Deus Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me falar Dos seus romances por aí Pois só você não é capaz De entender que essas coisas Só vão me destruir Seu nome já está vulgar Em bate-papo de esquina Por onde eu sempre ando Tem sempre alguém Tem sempre alguém pra comentar Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não devem Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Pois eu sei que na verdade Você não é feliz Vai procurando em outros braços O amor que um dia eu lhe dei Mas que você não quis Um certo alguém já me contou Que às vezes você fala Meu nome sem querer E quando isso acontece Você sem jeito se aborrece Fingindo não sofrer Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim Só pra vingar de mim Eu sinto pena e nada mais Quando alguém vem me dizer Que você vive assim Fazendo coisas que não deve Se entregando aos meus amigos Só pra vingar de mim 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 É preciso ter coragem E acabar com essa besteira Fazer festa na esperança Que o amor dure a vida inteira Que o amor dure a vida inteira Eu conheço Eu conheço tanta gente Que pelas leis estão casadas Na verdade Na verdade nem se falam Dormem em camas separadas Olha Eu te quero Eu te adoro Eu te gosto Você vai ser minha Eu aposto Não adianta você se esquivar Olha Você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus grilos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Olha Eu te quero Eu te adoro Eu te gosto Eu te gosto Você vai ser minha Eu aposto Não adianta você se esquivar Olha Você vai ser a mãe dos meus filhos Você vai aturar os meus trilhos Até a morte chegar Até a morte chegar Quero que o mundo se dane Se você me quiser Quero que você não me engane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Sendo minha mulher Quero que o mundo se dane Se você me quiser Se você me quiser Eu não quero mais ouvir promessas Me cansei Me cansei Me cansei Não interessa Minha vida Eu vou mudar Tudo que eu fiz Mas custe o que custa Mais a mão no fogo Nas trapaças desse jogo Ninguém vai me envolver Eu sei Mas custe o que custa Mais custe o que custa Mentira Mentira Nunca mais vai ser verdade Mentira Nunca mais vai ser verdade Mentira Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Foi só pra me distrair Eu vim em busca de amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Em seus braços Meus problemas Esqueci Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei Eu precisei do seu carinho Eu me sentia tão sozinho E já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto Do que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu não sei o que fazer da minha vida Não sei o que fazer com a minha dor Eu não sei pra onde vai o meu caminho Não sei pra onde foi o nosso amor Choro E ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim E ninguém liga pra mim Eu não sei o que fazer da minha saudade Não sei o que fazer com a minha saudade Não sei o que fazer com a minha saudade Eu não sei pra onde foi a minha saudade Eu não sei pra onde foi a minha saudade Eu não sei pra onde foi a minha saudade Eu não sei pra onde foi a minha saudade Eu não sei pra onde foi a minha saudade Não sei se o nosso amor foi a minha saudade Eu não sei se o nosso amor foi a minha saudade Eu não sei se o nosso amor foi a minha saudade Eu não sei se o nosso amor foi a minha saudade Eu não sei se o nosso amor foi a minha saudade Choro E ninguém liga pra mim 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 Choro e ninguém liga pra mim 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 As minhas coisas de repente estão tristes Compreenderam que não existe nada mais entre nós Meu violão caiu de cima do armário Suas cordas rebentaram dando adeus à minha voz O meu casaco com você se acostumou Sentiu tanto a sua falta Que de tristeza desbotou Se eu soubesse que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Até meu carro Já não tem velocidade Pois ele sente saudade De quando andava com você Meu telefone Que sabia quase tudo De repente ficou mudo E mais nada quis dizer O meu relógio Sempre certo trabalhou Depois que ficou sabendo Nada mais ele marcou Se eu soubesse que eu iria lhe perder Não teria acostumado Minhas coisas com você Não, não teria acostumado Minhas coisas com você Se eu soubesse que eu iria lhe perder Não, não teria acostumado Minhas coisas com você 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 É um longo e duvidoso caminho Que me leva a você E na busca pelo seu carinho Não consigo ver O rumo certo do que está perto Não cometer nenhum engano Que o vento não carregue a palavra de amor É uma longa e linda noite Onde tudo é demais Com os rios, amores vadios Procurando a paz Revelando sem mentir Sem fingir qualquer desejo Fechar os olhos e sentir a delícia de um beijo Espero com você Um amor perfeito Que está guardado dentro do meu peito Faça explodir uma grande paixão A emoção invade o nosso leito Se é pra me fazer feliz Vem que eu aceito É um longo e duvidoso caminho Que me leva a você E na busca pelo seu carinho Não consigo ver O rumo certo do que está perto Não cometer nenhum engano Que o vento não carregue a palavra de amor Espero com você Um amor perfeito Que está guardado dentro do meu peito Faça explodir uma grande paixão A emoção invade o nosso leito Se é pra me fazer feliz Vem que eu aceito 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 Vem, eu acho 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 Vem...